E as prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saberem qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima, um ser humano na vida. Porque a gente via lá, General Heleno, pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem, de uma forma pacífica, com a falsa promessa. Olha, vem com a gente, vamos andar aqui em Filidiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida, vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligadas as câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares, muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária para você voltar para a sua casa. E o destino foi o presídio.